E os secretários de segurança pública de todo o país se reuniram nessa quinta-feira com o ministro da Justiça e Segurança Pública. No encontro, o ministro anunciou que o governo federal vai apresentar ao Congresso propostas para ajudar na proteção da democracia brasileira. Reunido com os secretários de segurança dos estados, o ministro Flávio Dino afirmou que quer rever o modo como o Fundo Nacional de Segurança Pública é partilhado e executado. O fundo faz repasses aos estados para apoiar a execução de projetos na área de segurança pública e prevenção à violência. Mas, segundo Dino, há cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais parados nesses fundos estaduais por dificuldades burocráticas. Nós estamos vendo com eles agora, com os secretários e as secretárias, se é possível nós fazermos uma norma temporária para agilizar que os estados gastem esse dinheiro. Entre os desafios da nova gestão, o ministro destacou a regulamentação definitiva sobre a posse de armas de uso permitido e restrito e de munições. O grupo de trabalho que vai cuidar do tema contará com o representante dos secretários estaduais de segurança pública. O governo federal deve enviar ao Congresso Nacional, nos próximos dias, quatro projetos para proteger a democracia. Entre eles, um que cria uma guarda nacional para atuar em áreas específicas do Distrito Federal, como aqui na Esplanada dos Ministérios. E um outro projeto de lei com obrigações para plataformas de internet no que se refere a crimes contra o Estado de Direito e terrorismo. Não é uma regulação da internet, não é algo que se confunda com a temática das fake news de um modo geral, não é nada disso. As plataformas também têm as suas próprias responsabilidades na prevenção e também, claro, no cumprimento de medidas de retirada de conteúdos, podendo haver, inclusive, sanções, sobretudo multa, que nós estabelecemos nessa proposta. Obrigado. Obrigado.